Olá, aqui do blog Olitoque 2020, blogspot.com, e também do Geografia Olímpica, apresentando o livro The Olympischen Spiele 1952, Oslo und Helsing, das offizielle Standwerk des National Olympischen Comitês, Herrals Gägeber, Deutsche Olympische Gesellschaft, esse do Comitê Olímpico da Alemanha Ocidental. Aqui já uma foto da estátua, possivelmente do Pavo Nulli, apresentação do livro, uma cerimonialista de entrega de medalhas, os processos de escolha da cidade, aqui competidores mexicanos, da Índia, torcedores japoneses, texto, mais texto, desfile de abertura, os jogos aqui de Helsinki, essa aqui é a edição de verão de Helsinki, foi muito chuvoso, desfile das delegações, aqui a Alemanha, participação da Alemanha, desfile da Alemanha, esse é um livro alemão, o juramento olímpico do Reich Savollein, que era um, o Reich Savollein era um ginasta, e aqui começam os jogos, acendendo a pira olímpica, o, aqui o Pavo Nulli, competição de 100 metros, a final de 100 metros, a vitória do atleta dos Estados Unidos, Lindy Remigino, derrotou o Herbert McKinley, da Jamaica, foi decidido na foto quem ficou com a vitória, a vitória ficou com o Remigino, aqui uma largada, o Andrew Stenfield, que foi campeão da prova de 200 metros, George Roden, vencendo a prova dos 400 metros, aqui a final dos 400 metros, George Roden, chegando à frente do Herbert McKinley, o Herbert McKinley teve essa distinção de ficar em segundo lugar na prova de 100 metros e de 400 metros, um feito que hoje seria impossível, praticamente impossível. Malvin Utfield, vencedor da prova de 800 metros, o Utsheimer, da Alemanha, medalhista de bronze, aqui o George Wint, Arthur Wint, que era especialista em 400 e 800 metros, a prova de 1.500 metros, grande surpresa, o Joseph Barthel, de Luxemburgo, a grande sensação desses jogos, foi uma grande zebra, depois ele até chorou, aqui a foto dele chorando, chorou de alegria, de emoção, em um momento mágico dos Jogos Olímpicos, a única medalha de ouro de Luxemburgo nos Jogos, livros que falam de Michel Tato, da França, campeão da Maratona em 1900, que ele teria sido, na verdade, um atleta de Luxemburgo. Aqui o grande Emil Zatopek, vencedor dos 5.000, 10.000 metros de Maratona, aqui na prova de 5.000 metros, aqui o Zatopek, o Gaston Reif, que foi campeão dos 5.000 nos Jogos de 1948, o Alain Mimun, da França, o alemão Chad, também ganhador de medalha. Um momento histórico dessa prova, que é a... Deixa eu mexer aqui. Aqui é o momento histórico dessa prova, que é a vitória do Emil Zatopek. Essa foto é muito significativa, que é o Zatopek. Vou arrumar aqui. O Zatopek conquistando a medalha de ouro na última curva, Alain Mimun Prata e o Chad, da Alemanha Bronze, e aqui o britânico Chataway, que acabou tropeçando. Mais páginas, o grande Emil Zatopek. Zatopek, vencendo a prova de Maratona, ele colou num atleta que era recordista mundial e perguntou, tá bom o ritmo? O atleta britânico falou, não, tá muito lento. Aí ele pegou, disparou e deixou o britânico pra trás. Aqui de novo, Zatopek. Falava que ele fazia uma cara de dor, né? No rosto, uma expressão de agonia mortal. Pura encenação. As pernas magras voavam, sem se cansar jamais. Aqui é Harrison Dillard, vencedor de 110 metros com barreira. Em 1948, ele foi campeão dos 100 metros. Aqui o Dillard, vencendo a prova. Aqui a prova de 400 com barreira. Vencida pelo Charles Moore, dos Estados Unidos, mas não tem foto dele aqui. Aqui os 3 mil com obstáculos. Tem que notar que esse livro, diferente do Olympia Booking, é um livro alemão. Eles não documentam os jogos com a mesma maestria dos suetos. Aqui a ênfase maior é dada aos competidores da Alemanha. Por exemplo, uma troca de bastão aqui dos alemães. E aqui o pódio. Os jamaicanos, a Alemanha pegou bronze. Bronze pra Alemanha, ouro pra Jamaica. O Timássio da Jamaica, que era favorito em 1948, mas o Arthur Wint se machucou. E a Jamaica teve que abandonar a prova em 1948. Nessa prova, os jamaicanos baixaram o recorde mundial em aproximadamente 4 segundos. Foi um resultado brilhante, uma guerra entre Estados Unidos e Jamaica. Aqui o Werner Lang, Leslie Lang, o George Holden, Herbert McKinney e Arthur Wint atrás. Timássio da Jamaica, campeão em 1952. Prova de marcha, o John Mikaelson. Aqui o John Mikaelson, vencendo a prova de 10 quilômetros. Ali atrás provavelmente o Bruno Junck, da União Soviética. Aqui a marcação dos atletas, as provas de campo. Aqui o Gordon dos Estados Unidos, medalhista de prata. O Andrusenko, da União Soviética. Aqui o grande Adhemar Ferreira da Silva, campeão do salto triplo. Primeira medalha de ouro do Brasil no atletismo. Quatro vezes ele superou a marca que era recorde mundial. Acabou saltando 16 metros e 22 centímetros. Grande campeão Adhemar Ferreira da Silva. Do Brasil. Aqui os competidores saltam em altura. Não fala que competidores são. São competidores que não chegaram ao pódio. Uma foto apenas ilustrativa. Tem muito isso, né? As fotos acabam aqui. Poderia ser o Walter Davis, mas não parece americano. Os americanos têm uma faixa no uniforme. Aqui não é. O Walter Davis foi campeão dessa prova aqui. A faixa que eu falei que os americanos têm no uniforme. Aqui o Robert Richards, reverendo Robert Richards, vencedor na prova de salto com vara. Ele foi campeão em 1952 e 1956. E bronze em 1948. Um dos melhores da história no salto com vara. Um competidor japonês. Aqui o Robert Richards, de novo, aqui comemorando. Grande campeão do salto com vara. Aqui as provas. Os medalhistas do arremesso de peso, o Terry O'Brien, medalhista de ouro, o Hooper e o Fuchs. Todos norte-americanos. Aqui um arremesso do Hooper. Arremesso do Hooper. Aqui o lançamento do disco. O Sin Ines, que foi o grande campeão da prova. Aqui um competidor. Outro. Aqui o lançamento de disco na prova de Decathlon, Milton Campbell, que foi medalhista de prata aqui na ocasião. Perdeu para o Roberto Massaias, mas que em 1956 acabou se sagrando campeão. O Tosi, da Itália, no disco. E o campeão de 1948, Adolfo Consolini. Consolini conquistou a medalha de ouro em 1948. Aqui o martelo das competições, vencido pelo Czermak, da Hungria. Aqui o Karl Storch, da Alemanha, medalhista de prata. E aqui os húngaros. Aqui o Josef Tjermak. Lançamento de dardo, William Miller, ganhador de medalha de prata. E a medalha de ouro aqui ficou com o Cyrus Young. Aqui um competidor do arremesso de pesos. Não, na verdade o Simons, do Decathlon. Dos Estados Unidos. Aqui mais páginas do livro. Aqui o grande Robert Matthias, que já tinha sido campeão em 1948. Aqui o Milton Campbell, realizando um arremesso de peso. Competidor alemão, realizando o salto. Os torcedores. Aqui já inicia o atletismo feminino, com a Marjorie Jackson. A prova de barreira, vencida pela australiana Shirley Strickland-Hunt. Aqui a Francina Blankers-Koen, que foi medalhista de quatro medalhas de ouro nos jogos de 1948. E aqui ela se machucou, acabou trombando na barreira e ficou fora. O revezamento feminino. Estou dando uma desfocada. O revezamento feminino. Aqui a grande, a Austrália era a grande favorita. Quando tinha a Marjorie Jackson, que foi campeã de 100 e 200 metros, ela deixou o bastão cair. Aqui é o momento em que ela perde o bastão. E as norte-americanas, brincando de roda, após conquistarem a medalha de ouro. Salto em distância. Aqui nenhuma atleta medalhista nesses jogos. É uma crítica que eu faço a esses livros. Poderia colocar a campeã Ivete Williams, a Alexandra Sturdina, da União Soviética, e mostrar as medalhistas. Mas não, pegaram outras competidoras. Aqui a Sturdina, que também ganhou medalha no Dardo. Dana Zatopikova, a esposa do Emil Zatopek, campeã no lançamento de Dardo. E a Esther Brand, da África do Sul, campeã do salto em altura. Aqui a Marianne Werner, da Alemanha, ganhadora de medalha no peso. Uma tcheca, realizando o arremesso do peso. E a grande campeã, Galina Zibina, aqui da União Soviética. Galina Zibina foi campeã olímpica e durante a guerra ela viu a mãe e o irmão morrerem de fome em campos de concentração. Nina Dombades, a recordista mundial do disco feminino. Ganhou medalha de bronze nessa Olimpíada. A vitória ficou com a Romashkova, que foi a primeira campeã da União Soviética em Jogos Olímpicos. Aqui dados estatísticos e tudo mais dos jogos. Aqui os saltos ornamentais. Clark Skullis, campeão da prova de 100 metros, estilo livre. Aqui João Boitu, que venceu a prova de 400 metros na do livre. O pai dele pulou na água, ele aqui resgatando o pai da água. Ford Conno, campeão da prova de 1.500 metros. Aqui um atleta da Alemanha, Klein, que conquistou medalha no nado de peito. Que na verdade havia uma mistura do peito com borboleta. E aqui o campeão, John Davis da Austrália, campeão dos 200 metros do nado de peito. Saltos ornamentais, um trampolim, o campeão David Browning dos Estados Unidos. E aqui a prova de plataforma, o grande campeão, o norte-americano Sam Lee, Samuel Lee, de ascendência coreana. E do lado dele, aqui o Joaquim Káptia Pérez, que depois seria campeão na plataforma nos Jogos Olímpicos de 1956. As provas femininas, de natação, saltos. Valéria Geng, da Hungria. Eva Novak, também da Hungria. O revezamento húngaro, ganhador da medalha de ouro. Aqui a Pet McCormick, que venceu o trampolim na plataforma. Aqui mais a Pet McCormick. Ela foi campeã tanto em 1952 quanto em 1956. O polo aquático, que teve vitória da Hungria, que não é retratada a Hungria. Uma crítica que eu faço aos livros, pega uma página, uma foto de uma torcedora chupando um sorvete, quando poderia ter um atleta olímpico, um atleta medalhista. É uma pena que há essa mistura dos fotógrafos com a falta do conhecimento esportivo. Aqui um competidor japonês, nas barras paralelas. O Japão começou a conquistar suas primeiras medalhas na ginástica. Heik Savolein, grande ginasta da Finlândia, que fez o juramento olímpico. Heik Savolein, que foi campeão no cavalo com alças nos Jogos de 1948. Josef Stauder, que tem um movimento próprio na Barra Fixa, um atleta fantástico da Suíça. Campeão da Barra Fixa nos Jogos de 1948. E aqui ele foi derrotado pelo compatriota Jak Guthardt. Aqui o grande soviético, o grande Chagnyan, que foi campeão, acabou conquistando a medalha de ouro nas argolas. Derrotou o grande Victor Tchukani. E aqui o suíço Hans Eugster, o campeão das barras paralelas. Chagnyan conquistou quatro medalhas nesses Jogos Olímpicos e foi campeão mundial no cavalo com alças em 1954. Aqui ele foi campeão nas argolas. Aqui vários ginastas alemães, nos mais diversos aparelhos. De novo, o suíço, que foi o grande atleta da Suíça nesses Jogos, o Josef Stauder. Aqui, deixa eu baixar aqui. Josef Stauder, grande competidor da Suíça. Mais dados, estatísticas, tudo mais. Aqui o grande Alfred Schwarzman da Alemanha, que foi destaque nos Jogos de 1936. Aqui ele conquistou uma medalha na barra fixa, 16 anos depois. É uma figura completamente diferente dos Jogos de 1936 para muito cabelo a menos. 16 anos depois, Alfred Schwarzman. Aqui o grande Viktor Tchukarin da União Soviética, nas barras paralelas. Ele conquistou quatro medalhas de ouro nesses Jogos e depois conquistou mais três nos Jogos de 1956. Aqui em Helsinki, ele obteve seis medalhas. E quatro anos depois, em Melbourne, ele conquistou mais cinco. Somou onze medalhas. Eu o chamo de o pai da ginástica soviética, porque ele foi um grande ginasta. Foi o que iniciou essa vitoriosa trajetória da União Soviética na história olímpica. Tchukarin ficou quatro anos preso num campo de concentração. E houve aquele momento da solução final. O barco onde ele estava ia ser explodido quando os soviéticos conseguiram resgatá-lo. Tchukarin voltou e retornou para casa. E tinha uma marca na cabeça. Tinha uma marca que ele era preso 10.491. A mãe só o reconheceu, em virtude da condição precária em que ele se encontrava, por causa de umas marcas de nascença. Aqui o Tchukarin no solo e aqui um ginasta japonês também fazendo solo. Esse ginasta japonês provavelmente é uma salta kemoto. Aqui o Helmut Bantz, que foi campeão no salto em 1956, quatro anos depois. Ginástica feminina, Galina Chembray, da União Soviética. E aqui não há uma legenda, nada. Mas é a apresentação da grande Maria Gorojovskaia, da União Soviética. Gorojovskaia conquistou sete medalhas nesses Jogos Olímpicos. Duas de ouro no geral individual e por equipes. E conquistou medalha de prata nos quatro aparelhos. Uma das grandes ginastas, a primeira grande ginasta soviética. Aqui, ginastas fazendo apresentações. Duas ginastas da equipe alemã. E aqui o Jaki Gunthard, da Suíça, que foi campeão olímpico na Barra Fixa. Trocando aí magnésio para Maria Gorojovskaia, da União Soviética. Grande Maria Gorojovskaia. Páginas aqui de documentação dos Jogos. Aqui a torcida. Partida de futebol, um jogo entre Brasil e Alemanha. Aqui mais um pouco da Alemanha, Alemanha e Suécia. Aqui retrata a participação da Alemanha. Mas o grande destaque foi a Hungria, que conquistou a medalha de ouro. As competições de ciclismo. Aqui os húngaros fazendo um treino no futebol. Vou baixar um pouco para mostrar os húngaros aqui. Fazendo um treino no futebol. As competições de ciclismo. Prova largada na prova de estrada. Aqui o Enzo Saki, campeão da prova de velocidade na Itália. Mais ciclistas. Resultados, resultados, resultados. O levantamento de peso. O James Bradford, dos Estados Unidos. John Davis e o argentino Humberto Selvets. Da categoria mais pesada. Grigori Novak, soviético. Estava machucado. Era candidato à medalha de ouro na categoria até 90 quilos. Perdeu para o Norbert Schamansky, dos Estados Unidos. Aqui o Bradford fazendo um levantamento. O John Davis, num momento de concentração. As competições de boxe. O alemão Bezel. Aqui destacando o alemão. Bezel. Não é um livro que documenta bem os Jogos Olímpicos. Porque o foco é mais na Alemanha. Aqui uma disputa em que não há uma legenda. Mas esse daqui provavelmente é o Davids Makuridzi. Da União Soviética, campeão na luta livre. E aqui o norte-americano John Smith. Aliás, William Smith contra o Mojitabav do Irã. Mais um momento aqui de luta. E aqui um soviético. Marushkin contra um sueco. Gosta Anderson. Aqui falando dos resultados do levantamento de peso. Tudo mais. As competições de remo. Os Estados Unidos no 8.com. Ganhadores de medalha de ouro. Tinha uma hegemonia nessa prova. Aqui o cisoviético, Yuri Chukalov. Vencedor da prova de Skiffin. Mais páginas de livro. Livro, livro. Resultado, estatística, estatística. As competições de hipismo. Aqui a prova de 3 dias. A prova difícil. A prova dura. Mais provas de hipismo. Também a prova de 3 dias. Aqui a vitória da equipe sueca. Os alemães gostam muito do hipismo. Aqui o Von Blixen-Finnick. Da Alemanha. Aliás, da Suécia. Vencedor da prova de 3 dias. Aqui outro resultado da prova de Saldes. O vencedor. O Pierre. Jean-Claude de Riola. Da França. A Liz Hartel da Dinamarca. Ela tinha um problema de polio. Ela não podia caminhar. Então ela era colocada no cavalo. Sempre que ela ia competir. Ela tinha que ser alçada ao cavalo. As competições de esgrima. Aqui o grande Eduardo Mandiarotti. Que foi o maior medalhista da história da esgrima. Com 13 medalhas. Foi campeão aqui na espada. Que é ao lado do Dario Mandiarotti. Irmão dele. As competições de rock. O domínio da Índia. A hegemonia da Índia. O basquetebol. Aqui uma cena da partida entre Estados Unidos e União Soviética. E aqui União Soviética e Uruguai. A controvertida equipe uruguaia. Quebrava o pau nas partidas. Causava confusão para todo lado. Aqui o Roylette Banner dos Estados Unidos. Vencedor na prova de pistola. Aqui mais dados estatísticos. Não chega a ser um livro assim que documenta tanto os Jogos Olímpicos. Aquele livro sueco, Olimpia Boken. E os Jogos de Inverno. As competições de Jogos de Inverno. Os Jogos de Inverno ocorreram em Oslo. Na Noruega. As bandeiras. Competição de Trenó. Que era aberta. Hoje elas são em pista fechada. Vitória. O domínio da Alemanha. Aqui os alemães. Ganhadores de medalha de ouro. Tanto na prova de 2 quanto na prova de 4. As competições de esqui alpino. Aqui o Christian Pravda da Austria. Stein Eriksen. Aqui da Noruega. Gotmar Schneider. Também é outro fenômeno. Christian Pravda. Outro austríaco. Aqui as competições femininas. A Trude Beiser não está aqui. A Trude Beiser foi o campeão de uma das provas. E aqui a norte-americana Andréa Meade Lawrence. Ganhadora de duas medalhas de ouro no esqui alpino. Esqui mais estatísticas. Resultados. Competição de salto. Umas fotos que não tem nada a ver. Aqui as competições de esqui de cross country. Olha a ação do frio na pele. E aí era o Kohlermainem da Finlândia. Outro que New Step da Suécia. E as competições femininas. A Miriam Rittanen. Medalista de prata. A Lydia Wideman. Campeã. Não foi retratada aqui. Nessa competição também. As provas de velocidade. Da patinação de velocidade. O domínio dos. Vitória do Kenneth McCamery dos Estados Unidos. No. A prova de 500 metros. E a Noruega. Rod Aas. Aqui poderia ser a foto, por exemplo, do Realmar Andersen. Que conquistou três medalhas de ouro. Nessa foto. Os norte-americanos. No Trenó. As competições de hockey. Vencidas pelo Canadá. Ria Falk e Paul Falk da Alemanha. Campeões nas duplas. Na batinação artística. Janet Altweck do Reino Unido. Vencedora da prova individual. Jacqueline DeBuff. Vencedora de medalha. A norte-americana aqui. A Tenley Albright. Que depois seria campeã. Olímpica em 1956. E outros. Richard Burton. Campeão da prova individual masculina. Aqui a torcida. A pessoa. Aquecendo o pé. Estragando um jornal importantíssimo desse. Para se aquecer. E aqui. Umas caricaturas dos jogos. Encerramento. E tudo mais. É um livro. Que foi adquirido em 14 de julho de 2008. Seguro Nova Floresta. 50 reais. O dólar 1,60. Em 2008. Está aqui a capa do livro. É um livro que não documenta tão bem os jogos. Quanto aquele livro sueco. O Olympia Book. É um livro que não colocou. Fui um livro que não percebe. Nãodetem um livro queivas. Olha, eu não gostaria. Então, você先 ver... A Amac��ç initially.